Alô minha gente amiga, se liga no canal Marcos Antônio, por aqui só o melhor da nossa música caipira e sertaneja do Brasil, sempre trazendo pra vocês os melhores sucessos, e tem modão dos bons agora. Sem motivo nós desentendemos, complicamos a situação, por ciúmes nós dois brigamos, e separamos no meio colchão. Mas agora ficou tão difícil, minha alma chora e reclama, como o homem que dorme feliz, com uma tábua dividindo a cama. Ela não quer perder para mim, e eu perder para ela é feio, e por causa do mal de orgulho, continua a tábua no meio. Sou obrigado a entregar os pontos, e dar a ela o meu amor eterno, ou quebrar a tábua em pedaços, e mandar meu orgulho pro inferno. Ela não quer perder para mim, e eu perder para ela é feio, e por causa do mal de orgulho, continua a tábua no meio. Sou obrigado a entregar os pontos, e dar a ela o meu amor eterno, ou quebrar a tábua em pedaços, e mandar meu orgulho pro inferno.